Música Larissa tem apenas 17 anos e começou a praticar boxe há cerca de 2 anos. Quando teve o primeiro contato com a luta, ficou encantada e decidiu que iria treinar para competições. O boxe era um esporte que eu achava interessante desde que eu via notícias, lutas na TV, na internet. Mas eu nunca achei que eu me interessaria tanto assim, sabe, como praticante. Mas eu tive uma oportunidade de ir em uma academia que tinha uma aula mais simples de boxe, ter um primeiro contato. E aí eu fiz essa aula para experimentar e desde o primeiro contato que eu tive, desde a primeira aula, sim, eu me apaixonei. Música Já a Sara, de 18 anos, conheceu o esporte na escola. Interessada para saber mais sobre o assunto, fez uma pesquisa nas redes sociais e não perdeu tempo. O meu primeiro contato com boxe foi em uma aula de boxe que teve na escola, né. Desde esse dia, então, eu comecei a gostar de boxe e comecei a pesquisar sobre o esporte. Foi onde eu descobri que estava aberto, né, a seletiva aqui da Liga Sorocabana de Boxe e vim aqui para treinar um dia com eles. E desde então, não parei de vir. As meninas fazem parte da Liga Sorocabana de Boxe. Elas entraram recentemente para o time, há apenas três semanas. A Lito Boxe existe desde 2005 e atualmente conta com 19 atletas. A Sara e a Larissa são as únicas mulheres da Liga e treinam com os meninos. Aqui, o que não falta é empenho, coragem e dedicação. Em relação a elas treinarem junto com os rapazes, né, na base, não faz muita diferença porque o trabalho agora é muito técnico. Então, agora o que a gente foca mais é na questão de ensinar os fundamentos do boxe. E aí eu preciso fazer um arranhamento, condicionar elas, né, assim como os outros rapazes, para que essa técnica seja a mais adequada possível. Para depois elas poderem realmente cuidar da parte física e a gente coloca força, velocidade, resistência. Então, a gente precisa melhorar isso. Essa dupla está preparada para encarar qualquer disputa e sabe muito bem o que deseja. Mas, às vezes, precisa enfrentar alguns obstáculos no caminho. Eu gosto bastante de treinar com os meninos porque, às vezes, quando você vai treinar em uma aula de boxe, assim, as pessoas acabam fazendo diferença entre os meninos e as meninas. E aqui não tem essa diferença. Todo mundo treina igual. Mas seria muito bom se tivessem mais meninas para treinar aqui com a gente. Ia ser bem legal. Eu acho que, assim, talvez seja até pela certa falta de visibilidade do boxe feminino ou, sei lá, uma certa insegurança das mulheres em praticar uma luta, por, às vezes, acreditarem naquele ditado de que mulher é o sexo frágil, mas não tem nada a ver. Até porque o boxe não é simplesmente uma troca de socos, sabe? Vai muito além disso. Usa muito intelecto, muita técnica. A última vez que uma mulher competiu pela Liga Sorocabana foi em 2015. Agora, a Sara e a Larissa pretendem mudar essa história. Com muito treino e dedicação, as meninas planejam seguir carreira no esporte e incentivar cada vez mais o público feminino a subir no ringue. Mas eu pretendo, assim, competir, quem sabe até seguir carreira. Seria muito legal porque é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, sabe? Sim, eu quero poder ser, no futuro, uma boxeadora profissional, mas eu também quero ingressar na carreira militar. Duas grandes promessas do esporte sorocabano.